Foi! Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos! Vocês estão felizes? Eu gostei disso. E quem que foi que fez isso? Foi o Subiuzinho? É uma imitação do bolo, do pônei. Vou tentar fazer de novo. Caramba, puxou! Ó, o robô vai pegar. Será que o robô pegou a Subiu? Eu não consigo, ele completou igual o tatatatata. Ó o robôzinho pegando a Subiu. Você sabe que o apelido do Vona que foi sendo... É, moldado. Moldado. Foi evoluindo, ele começou primeiro em Pavarotti. Exato. Porque era uma zoeira da banda que falava assim, ó lá, mano, canta qualquer música que ele não vai aguentar e vai querer terminar. Aí eu fazia assim, aí eu... E eu partiro... No aeroporto. Aí ele já vinha... Os nossos olhos... Esmerilando o hino. Não esmerilha o hino. Hino é hino. Hino é hino. Falou, vibrante. Falou. Vocês estão felizes, mano? Eu estou muito feliz, Bruno. Não, falando e lembrei aqui. Que obra de arte que saiu esses dias agora no... Do... Posso cramar. Nossa, obra de arte. Que obra de arte que fizeram. É uma obra de... Mano, é maravilhoso. Muito bom, cara. Maravilhoso. Cara, nem se a gente pensasse nisso, você conseguiria criar uma... Não, não tem como. Tem que trazer esse cara aqui no hub, mano. É, ele está gravando. Ele ensinar essa técnica. Ele está gravando um podcast com a galera? Não, está gravando música mesmo. Aí, ó. Eu traria ele. Posso cramar. É muito bom. Se eu te falar que ele é afinado... Ele é, lógico que ele é. Ele é afinado. Ele é. Bastante afinado. É que ele... Só é igual a de esmerilar. Ele quis fazer uma parada meio Álvaro Tito ali, né? É, só é meio... Bumbo bate fora do tempo. E aí, Vona, você está bom? É lógico que eu estou bem. Até porque eu estou em um ambiente... Você está bem? Nossa, o Vona hoje vai... Hoje não vai aguentar você, hein, Vona? Não, eu nada. Eu vou ficar quieto ali. Eu consigo pagar alguma coisa com vocês, com ele, não. Aqui no Catec, no Catec, no Beatbox. Deixa eu falar. Eu estou bem. Você está reparando no meu background? Eu não sei se é isso que você está... Background. O Vona, o Vona. Estou vendo o Brunão ali na praia. Cadê o Brunão? Atrás de você... Ah, o Brunão veio. Olha lá, gente. O Brunão. Canelinha fina. A barriguinha. Para quem não sabe, gente, eu pareço um Temac. Ele só usa... A minha canela é de gente má. Mostra quem eu era. A canela dele é de tiozão aposentado, que usa mocassinha, tá ligado? Não, mano. Eu odeio esse estilo aí. Esse estilo é terrível. Mas, o Brunão, o Vona, ele tem... Aquele 775, tá ligado? O Vona, ele tem um inglês... Ele não para de falar. Ele tem um inglês que é único, que é um inglês sensual. É verdade. A palavra é background. Ele faz... Background. É um negócio... Background. Ele tem sempre uma sensualidade, né? Hoje, o Tom é mais grande. Eu ia falar a aula, né? Mas, hoje, a conversa vai ser sobre isso. Exatamente. Mas, antes de a gente começar, gente, deixa eu falar para vocês... É parte pequena da conversa, né? Desse lugar aqui... Medina que vai falar. Eu vou falar, então. Desse lugar sensacional que nós estamos gravando o Hub em Alphaville. Isso. Aqui é o Espaço Meu Ateliê. O que é o Meu Ateliê? É um lugar de arte e terapia. É maravilhoso. Como que funciona? Ó, você vai vir com a tua galera... Da igreja, da escola, do Trampo, da família. Junta teus amigos. Vem para cá. É um espaço grandão. Tem um monte de tela branca. Eles colocam um macacão branco. Tinta à vontade e arte e terapia. E é muito legal. Espaço livre para criar. É isso. É para criação, para aflorar a parada. Tá ligado? Então, ó, aqui na descrição tem o contato meuateliê.arteterapia para vocês conhecerem. Já agende o seu horário. Vem para cá. Dá para fazer podcast aqui também. Dá para fazer ensaio fotográfico aqui nesse espaço que a gente está. Se alguém tiver alguma clínica de tratamento de pessoas com alguma deficiência, também pode marcar um horário. Ô, Vona, arte e terapia é para todos. É para tudo. Para todas. É para todos. É para todas. É isso. É isso. E sabe o que eu queria falar também? O que mais você quer falar? O que é isso aí na sua mão? Isso aqui, galera, é o livro da Carla Medina, da minha esposa, O Rei e o Reino. Ela já falou até no episódio de Natal, né? Natal. Ela falou bastante. E está aqui, ó. Está nas mãos. Eu vou mostrar uma página. É um livro infantil. E o que fala na página 12? Ó, é um livro infantil. Olha que bonitinho. É um livro inteiro sobre como ela criou Medina. Isso. Ó Jesus ensinando a galerinha. Muito bom. É, eu estou só ignorando a tua piada, viu, Brunão? Mas, galera, ó, O Rei e o Reino... Eu estou guardando essa há muito tempo. Perdão. É um livro sensacional. É, para apresentar Jesus para os seus filhos. Então, aqui na descrição tem o link. E agora tem frete fixo para todo o Brasil. Apenas sete reais para todo o Brasil. Você está brincando comigo. É, maravilhoso, Vona. Tem empresa muito grande aí que não consegue sair. Que não tem esse frete aí. Mas nós temos um contrato com o Correio maravilhoso. A bonita coisa legal. Mas, ó, Brunão, agora... Ô, Brunão. Baixou o Tony Ramos aqui do nada. Não sei o que aconteceu com o homem. O homem travou. Foi muito bom sobre Medina. Foi muito bom. Não foi. Foi assim. Meus amigos, deixa eu dar um recado para vocês antes de a gente chamar o nosso convidado. É. Em 2023 tem a Tour de Morada com os nossos eventos, nossas conferências passando por vários lugares, várias cidades e estados. Então, entre no nosso site moradooficial.com.br e ali você vai ver as cidades por onde nós vamos estar passando, a Tour, como você faz para conseguir estar com a gente nessas igrejas, lugares de eventos e teatros que nós vamos estar passando. E 2024, março de 2024, vai ter a nossa primeira caravana em Israel com Morada. Só eu, Brunão. Nós três gostamos, galera. Muito legal. Você pode parcelar no boleto aí até chegar o dia da viagem. A partir da viagem, você pode fazer no cartão. É quase 22 meses aí que você consegue. Eu consigo parcelar em 22? Em várias, em 22. Ah, não. Essa é demais. Essa aí, nem a Neuza Trajano. Neuza. Neuza. Luísa. A Luísa. Boa. A Neuza. Onde eu tirei a Neuza? Ah, tá. Já sei de onde eu tirei a Neuza. Da Etioca. Neuza. Neuza do céu. É, cara. Nossa, Brunão do céu. Caramba. Muito ruim. Eu tenho que editar isso aí. Corrado. Tira isso aí, por favor. Na edição. Mas é isso, gente. Você precisa ir para Israel com a gente. Vai ser sensacional. Não fica de fora. Já fizemos vários episódios. Falamos de muitas coisas sobre Israel. Sim. Vamos fazer alguns aí com muitas coisas marcantes. E acrescentamos um rolê na lista que estava fora. Vamos pisar na história e na música. Emaús, gente. Nós vamos para Emaús também. E vamos, em nome de Jesus, gravar alguma coisa lá em Emaús. Não sei qual música. O que seria, né? Eu acho que tinha que ser tudo sobre você. Podia ser João, né? Eu assim, só para chocar. Gente, mas nós temos hoje o privilégio... Isso aí é assim. É muito bom. Nós temos a honra, o privilégio de receber aqui... Ele que está mudando a vida do Brunão. É, está me ajudando, está colaborando, está mudando a minha mente. Ele não quer me ajudar só a falar inglês. Ele quer me ajudar a emagrecer também. Olha! Eu estou sendo perseguido de todos os lados. Seus amigos Rodrigo de Freitas. Olá, pessoal. Muito bem-vindo. Muito prazer estar aqui com vocês. Estou muito feliz. A gente dirigiu algumas horas. Acordamos cedo para ter esse prazer maravilhoso de conhecer você pessoalmente, né, Bruno? Verdade. Quando você vê as oito horas da manhã... As oito da manhã... Eu vejo a sua primeira versão do dia... Que deve ser... Carregando, né? Emburrado? O cara emburrado ou não? Imagina, ele já acorda de bom humor. Quando? É. Só quando tem aula de inglês, então. Isso que você não faz agenda com ele. Não. Entendi que ele já acorda. How are you? Bruno... Mano, eu não sei... Batata. Eu fico assim... É, exato. Minha seu. Sai nada. Ah. Aí eu falei, tá. Tá, tô vendo. Rod, eu tô vendo. Tô chegando, Rod. Eu lembro, é. Eu tô levantando ali, eu tô chegando agora. Ele é persistente, cara. Mesmo depois de muitas horas de voo, cansado, ele tá lá. Eu costumo dizer que o mundo não é dos inteligentes. É dos persistentes. É dos constantes. A persistência sempre vai ganhando talento. Já tem o ditado que o esforço supera o talento, né? Ó, eu não conhecia o Rod ainda. E aí a minha esposa tinha falado. Bruno, vamos ver com o pessoal da JET. Eu já tinha visto através do pessoal do Dizascope. Eles estão fazendo aula, tal, tal. Vamos ver se a gente fazia aula online, em particular. Vamos ver o que faz. Se a Lana faz uma turma que ela é um pouco mais avançada. Se a gente faz junto. Eu falei, não, a gente não faz junto. Porque quando a gente foi fazer junto, você riu de mim. Nossa, gerou gatilho. Gatilho, gatilho temos, gatilho temos. Ai, mano. Aí eu falei, não deu. É porque ela riu e o professor riu junto. Então, aí moeada, né? Nossa. Aí é bancada, né? Aí eu falei, não, não vai dar. Ela falou, não, vamos ver e tal. E de repente fez assim. Falou, consegui, vamos fazer. Você vai fazer com ele. E eu tava assim, não, beleza, cara. E eu, tipo assim, eu tinha uma crença dentro de mim, de verdade, assim. Que eu falei, cara, é impossível aprender a falar inglês depois dos 30. Eu nunca vi, não conheço ninguém, tal, tal, tal. Só que eu coloquei isso na cabeça também com os 20. É o duro que você conhece, né? Eu com 20, eu falei, não tem como. Você conhece um de 60 que aprendeu a língua agora esses dias. Então, mas eu falo do inglês. Ah, entendi. Crença é crença, bicho. Crença é uma droga, velho. Assim, se a crença estiver errada, né? Você colocar umas paradas. Cara, o legal é que a primeira aula, assim, com o Rod, foi chocante, assim, cara. Porque ele já viu em inglês, assim, ó. Good morning, good morning. Aí eu sei responder, né? Aí eu falei, tá, o que que isso significa? E ele, falando inglês, cara. Falei, mano, esse cara vai falar português comigo, não? Hora do it. Cara, foi uma hora falando inglês. Uma hora falando inglês, assim, cara. Daqui a pouco eu, falei, pra falar, não tava saindo. Mas daqui a pouco eu comecei a entender um monte de coisa. Ele dava gestos. Eu falei, mira, eu saí da aula. Falei, mira, acho que eu vou aprender. Acho que vai dar. Acho que vai rolar. Acho que daqui um aninho e meio aí, a gente vai dar um outro rolê já. Vai dar um outro ar. Cara, eu tô aprende. Tô acreditando. Vai rolar. Vai dar certo. É impressionante, né? Como a mente humana, ela consegue. A gente só precisa entender as técnicas, né, Brunão? Eu costumo dizer que professor de inglês, ele fica expert no ser humano. Quando você tá lá comigo, eu não tô com o Bruno. Tô com o tipo de aprendizagem que o Bruno tem no cérebro dele. Então, a primeira hora ali é entender como você funciona. Daí a gente já começa a quebrar essas crenças, deixar... Na nossa cultura, a gente só aprende quando é algo divertido, é bacana e é fluido. Tem muito a ver com nós brasileiros. É algo do brasileiro isso? É. Nós somos assim, né? A gente é um povo festivo, alegre. Você pega um coreano, por exemplo, ele não quer uma aula feliz, ele quer conteúdo, ponto final. É método, né? É. Brasileiro, não. No entanto, que muitos pais falam assim... Ah, ela... Eu perguntei aí, como que tá a aula, né? Eu espero a resposta, né? A resposta que eu espero é sim. Ah, ela tá aprendendo. E a resposta do pai e da mãe, geralmente, é ela tá gostando. Então, a gente já vê que no Brasil, o aprender é muito ligado com o sentimento que você tem sobre a experiência que você tá tendo. Então, a gente entende que é assim. É cultura, não dá pra mudar. Então, a gente meio que ficou bom nisso, entender que essa é a nossa cultura, o brasileiro funciona desse jeito e dá pra falar inglês só numa aula, porque a gente usa vocabulário ali, por exemplo, no começo, que é similar com o português. Então, eu vou usando esses gatilhos de entendimento, né? Eu costumo fazer uma aula de inglês, quando eu tô ensinando professores de inglês como dar a primeira aula, eu faço a mesma dinâmica em italiano. Eles falam, putz, cara, falei uma hora inteirinha de italiano. Eu falei, é a mesma coisa. Então, a gente usa essa dinâmica. Você também dá aula de italiano? Não, não. É só uma técnica, às vezes, que eu utilizo pra ensinar pros professores brasileiros. Cara, vocês podem ensinar. Pra quem tá começando zero em inglês, a gente só tem que saber a tática, né? As técnicas. Mas legal, Bruno, eu fico muito feliz que você tá firme e forte no projeto aí. E eu não desisto nunca, viu? Eu sou brasileiro até o final. Então, meu irmão, é até a fluência. Então, a partir desse momento, você só vai falar inglês aqui no podcast. É isso aí. Ok, let's start. Let's crack to inglês. Tô começando. É, o Aro Arwiti. O Aro Arwiti. O Aro Arwiti. Como que é o nome do técnico lá? João Santana. João Santana, né? Muito legal. Bafana, bafana, sóxia. Não, mas que nem essa aula, né? Essa semana foi dentist, né? A gente falou dentist. Bruno fez... E faz uns negócios assim... Dentist. Ô, pô, o que tava escrito dentes? Ele falou, dê-nit. Você falou, peraí, mas o N... Dê-nit é outra coisa, Bruno. Dê-nit. Dê-nit já fez, não. Dê-nit. 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 É. Dê-nit. Eu sempre fico... Mas é muito legal. A gente já falou sobre isso, Bruno. Nós, brasileiros, a gente tem uma predisposição muito legal da língua portuguesa. Porque o único som que a gente não tem no português ou inglês é o TH. Que dá pra gente mascarar. De resto. O resto a gente tem tudo. Ascarar com qual, com F? Não, a gente consegue aprender a fazer o som. Diferente, por exemplo, do japonês, que tem vários sons que não tem, né? Então, por exemplo, em inglês, arroz é rice. E piolho é lice. Então, muitos japoneses falam, I like lice. Que ele tem a dificuldade de falar o R. O R, né? O R, né? O R, né? Blumo. É. Então, assim, você vê, por exemplo, muito engraçado. Você vai pro Canadá, você vê todos os japoneses, os coreanos, os últimos níveis de inglês fazendo as provas de TOEFL. E são os que vão nas melhores notas. Mas quando chega a parte oral, geralmente tem mais dificuldade, porque a língua materna não cooperou muito. E nós não, somos abençoados. É só o TH, né? É só foco, né? Principalmente pra quem mora no interior, que aí o R já tá lá, né? Já tá pronto. Os meus alunos do Rio de Janeiro, a gente tem que trabalhar um pouquinho aqui. Tem muita dificuldade do Rio? Eu acho que não é dificuldade. É adaptação, né? Tem o brother, tem o x, x, né? Agora, lá no Monte Sião, por exemplo, sul de Minas, né? Piracicaba. Ra, 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 ra. Brother. Piracicaba. Fica mais fácil, né? Ra, 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 ra. Ajuda. Então, eu costumo dizer que o brasileiro tem todas as ferramentas. Nós somos abençoados. Você pega, por exemplo, o italiano. Italiano é uma língua muito vocálica, né? I, eu vou, eu falho. Na, na, na. Então, o italiano vai, né? É, I want to talk to you. Can you come here right now? Então, ele joga essa mesma. Tá desenhado, né? É como que cada idioma tivesse uma frequência de rádio. É muito engraçado. Legal. Tem tanto que o cara que consegue trocar essa frequência de rádio, eu estava conversando isso com o Rafael Conrado, um pastor lá do Kansas, seu amigão. Ele falou, cara, aqui nos Estados Unidos, muito louco e tal, às vezes eu fico cansado de falar em inglês. Eu falei, então, essa é a frequência de rádio. A gente precisa ter uma certa quantidade de horas só falando em inglês para a gente virar essa frequência. Qualquer pessoa que mesmo fluente no idioma ou até que seja o primeiro idioma dela, quando ele viaja ou ele volta para os Estados Unidos, ele fica lá duas semanas ou três semanas com essa dor de cabeça, o incômodo, porque ainda não virou a frequência. Cansa mesmo, né? É, muito louco isso, né? Mas depois fica natural. Depois fica natural. Que bom. E, Rod, quando você começou com o inglês, você aprendeu no Brasil, você aprendeu fora? É, eu acho que, assim, como todo bom cristão, tudo começa com um testemunho. Mas o meu é um testemunho mesmo, não é um tristemunho, não, né? Porque tem gente que vai contar... Só fala desgrama só que aconteceu na vida. Não, meu é um testemunho. Ele começa com um evento desafiador na minha vida, né? Com 17 anos de idade. A gente muda para Jacutinga, não sei se vocês conhecem, sul de Minas Gerais. É uma cidade vizinha de Monte Sião, onde eu moro agora, também cidade da Malha. Ali tem o Instituto Bíblico Peniel. É Missão Novas Tribos. Ali eles formam os missionários para irem nas tribos indígenas e compartilhar, né? Espalhar a palavra de Deus. E ali morava um pastor chamado Samuel Brennan, pastor americano. Aliás, né? A gente deve o evangelho no Brasil aos americanos, né? O Rafael Conrado mesmo falou isso várias vezes. E durante esse tempo que a gente estava morando na cidade, minha mãe, ela ficou doente. Ela teve câncer. E o pastor Samuel Brennan começou a visitar em casa. Para falar de Jesus. Então, se imagina, um cara americano, sai dos Estados Unidos, vem para o Brasil. Ele entende que a missão dele é aqui, né? E tudo mais. Começa a frequentar lá em casa. A gente não é convertido. Ele dá para a gente o livro de Benny Hinn. Bom dia. Good morning, Holy Spirit. Bom dia, Espírito Santo. E aí, durante aqueles dois meses, dos últimos dois meses da vida da minha mãe, minha mãe se converte e eu também me converto. Então, a gente tem esse tempo de falar tchau entre eu e minha mãe. É um tempo dela falar oi para a eternidade. E é o tempo de eu conhecer Jesus. Esse é o turning point. É o momento de virada da minha vida. Acho que todo cristão tem o momento de antes de Jesus... Dezessete anos. Dezessete. Antes de Jesus, depois de Jesus. Obviamente, muito difícil. Hoje, eu sou pai. É bem difícil não ter a mãe. Mas a gente vai superando e Deus vai trazendo as pessoas. Suprindo, né? Suprindo. Suprindo, é. Mas, enfim. E aí, me apaixando por Jesus e eu quero estudar a Bíblia. E eu tenho esse negócio dos Estados Unidos, né, cara? Sempre tive. Falei, cara, eu quero estudar a Bíblia nos Estados Unidos. E aí, eu comecei a buscar. Naquela época, a internet era a internet de escada. Muito lindo. É isso aí, cara. Rapaz, isso era um perreiro. Meia-noite para ser mais barato. É isso aí, cara. Quantas madrugadas, né? Aí, comecei a buscar uns colégios bíblicos, né? E aí, eu encontrei três que estavam dentro das minhas possibilidades financeiras. Um era na Pensilvânia. Aí, eu olhei, tipo, aquelas irmãs da Assembleia, assim, sabe? Aquela fotinha. Falei, cara, não dá. Acho que aqui não vai dar certo, né? Nada contra a Assembleia. A gente ama as Assembleias. Mas, tinha umas roupas, assim, bem, tipo, 1980. Falei, acho que não vai rolar. E aí, tinha um outro no Alasca. Falei, cara, Alasca, não dou conta. Nossa, Alasca de Mascar. E tinha um outro no Maine. Que é frio pra caramba, mas era um valor muito possível. Na época, era, tipo, 2.500 dólares. Qual é a capital do Maine? Agosta. Qual? Augusta. Agasta. 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 Enfim. E aí... Vamos aprendendo aqui, tá ligado? E aí, eu mando, né? Submeto. I submit the papers. Eu mando a papelada, mando o e-mail. Você foi aprovado pro Faith Bible College. Foi uma felicidade, né? E aí, vou eu lá pro Maine. E a gente começa a entender, né? O que é esse estado. Maine é um dos estados... Estados menos populosos, se não for o menos populoso dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, ele é conhecido por causa do autor Stephen King. Que é um dos maiores autores norte-americanos, né? Ele escreveu aqueles livros... A Espera de um Milagre, sabe? Também tem Itch, a Palhaça Assassino. Tem uns meio cabulosos, assim, né? Stephen King. Stephen King, é. Minha irmã estudou com a filha do Stephen King, pra você ter ideia. O cara anda na rua lá, um cara bem possível, assim. Então, o estado nos Estados Unidos é conhecido por ele também e também é conhecido pelas casas de veraneio. Todo milionário nos Estados Unidos tem uma casa de praia no Maine, né? E o Maine também tem uma cultura muito legal, que o pessoal no inverno vai tudo pra Flórida. Então, é muito louco. Por exemplo, a minha professora da universidade, ela ficava seis meses na Flórida e seis meses no Maine. Mas, enfim, aí eu vou lá pro Maine, chego lá num estado que não tem gente e vou pra uma nova cultura, né? Aí eu começo a entender o trabalhar de Deus na minha vida, porque é um estado que só tem americano, então é só inglês, você só pode falar inglês. Não é que nem lá no sul da Flórida, que você ainda tem os brasileiros, os mexicanos, a galera espanhola ali que fala espanhol. Eu tenho que me submergir, realmente, né? Tenho que abraçar a cultura. Mas é muito legal, porque eu vi um americano que tem... interesse num cara de outro país, porque eu era o cara legal. The new kid on the block. Tipo, um brasileiro aqui, que louco. Então, assim... Vocês não conhecem só a banda, só a new kid. Eu também. É uma expressão inglês. Eu nem sabia que era uma expressão. É o cara da hora, entendeu? O cara do momento, né? The man of the hour, tipo, né? The new kid on the block, o cara que tá chegando ali, né? Quem que é que é esse cara aí e tal, né? Aí o pessoal começou a querer entender quem era a minha vida e tal. E aí eu tô nesse colégio bíblico e eu tenho dinheiro pra ficar um. Um ano ali. Um ano. Brasileiro... Sem trabalhar? Não pode, não pode, né? Ainda mais no Maine. Talvez lá na Flórida a galera vai, né? Mas no Maine não tem como. Tem uma supervisão muito maior. Tem um milhão de pessoas no estado do tamanho de Santa Catarina. Nossa, sério? Não, é pequeno mesmo. É. Mas qual que é a cidade mais conhecida do estado? Talvez Portland. Ah, tá. Ah, sim, tá. Aqui tem dois Portland. Agosta. Agosta. É, é. Mas enfim, tem até Portland, tem a Lighthouse, tem aquele farol bonito dos cartões postais e tal. Então, ali no colégio bíblico, a gente, realmente tem uma família ali, né? E tem muitas regras, porque tem um andar só dos meninos, um andar só das meninas, um andar só dos casais. É vida em colégio bíblico. Tem horário pra tudo. Se você não chega na hora, você ganha pontos. Se você ganha pontos, você tem que, tipo, tirar a neve da garagem do presidente do colégio, sabe? Então, assim, cara, é regra. E aí eu aprendi muito sobre essa questão de pontualidade, de organização. E o americano é bom com excelência, né? Tudo que eles fazem, eles fazem com excelência, né? Então, eu aprendi muito esse valor do trabalho, da organização, do acordar cedo, né? Foi rápido a adaptação? Ah, não. Não, teve muita noite de choro, né? O pessoal diz que um choque cultural tem quatro fases, né? A primeira fase é a fase que você chega num lugar e você fica vislumbrado com tudo que tá acontecendo, né? A comida é mais gostosa, o sol é mais amarelo e as flores são mais cheirosas, né? A segunda fase é uma segunda fase de comparação. Você compara a sua cultura com a cultura local. A terceira fase é uma fase que você odeia, você quer ir embora. E a quarta fase é a fase onde você já se adaptou à cultura. A maioria das pessoas que fazem intercâmbio rapidinho, eles chegam no máximo na segunda fase, né? Porque ele faz lá dois meses. O cara que faz seis meses, ele geralmente chega na terceira fase odiando o país e quer vir embora. Geralmente, aquela pessoa que vem embora é porque ela só ficou na terceira fase. Agora, a pessoa que chega na quarta fase, aí você se tornou realmente o cidadão mundial, um cara de duas culturas, digamos assim. Então, assim, como eu fiquei lá por muito tempo, né? Como eu fui nesse primeiro ano, aí tava lá, aí chegou o verão, falei, cara, chegou o verão, três meses aqui, eu tenho que voltar pro Brasil. E aí, naquele tempo, tinha uma amiga de sala de aula, Sandy Scott, ela sentava na minha frente. Hoje eu sou casado, posso falar isso sem problema. Ela tinha um crush, né? Em mim, tipo, brasileiro e tal, cabelo pretinho, olhinho pretinho e tal. Não é porque, meio, referenciado, né? A esposa só olhou ali, ah, então tinha crush, então. Vamos ver pra onde vai esse way aí. Minha mulher é uma mulher resolvida, mulher resolvida. Mas, enfim. É resolvida, eu cheguei em casa, ah, então tinha crush, então. Você só falou pro Brasil inteiro, então, é isso? Maria, Maria. E aquele testemunho na igreja lá. E aí, ela falou assim, ah, vamos lá na casa do meu tio do Keith, porque ele acabou de se separar pela terceira vez e ele tá triste, tá depressivo e eu limpo a casa dele uma vez por semana. Falei, vamos, vamos lá. Aí eu vou e conheço o Keith. Keith é aquele típico fazendeiro americano, alto, olho azul, branquelo de, né? Chega. A mão dele tem, é duas das minhas mãos. Cara de gringo. O Keith não consegue nem passar fio dental, é muito louco, assim. E fazendeiro, a fazenda... Tipo Picasso. É, tipo, deve ter uns duzentas vacas lá e ele dava conta dele, mas um ajudante lá dava conta de tudo. E aí, estudante de Bíblia faz o quê? Hey Keith, beleza? Meu nome é Rod, nice to me. Keith, eu queria te ensinar o livro de João. Posso te ensinar o livro de João? Falei, opa. Falei, posso vir aqui uma vez por semana e te ensinar o livro de João? Pode, pode, Rod. Então, aí começa uma amizade com o Keith e eu começo a evangelizar o Keith. Dentro de um mês, o Keith começa ir pra igreja. E aí, chega as férias, né? O verão e tal. Aí eu falo, cara, não dá pra ir pro Brasil, não tem dinheiro. Eu preciso trabalhar aqui, mas não pode, né? Porque não tem como. Mas eu poderia trabalhar em qualquer lugar e a pessoa poderia doar esse dinheiro pro colégio bíblico. Isso é legal e isso iria pros meus estudos. Moral da história, ligo pro Keith e falo, Keith, tá acontecendo isso e isso. Você tem alguma posição, tem algum trabalho aí pra mim na fazenda? Aí ele fala, olha, o menino que trabalha aqui comigo, ele tá tirando carteira de motorista. Ele vai ficar tirando essa carteira dois meses. Eu falei, glória a Deus. É o verão. É o verão. Ele falou, vem trabalhar comigo. Então, de repente, eu viro um fazendeiro ali, literalmente. Vou pra fazenda. Só que nessa época, na casa, lá tava o Keith, tava as duas filhas dele. E ele começando a ir pra igreja e eu evangelizando, a gente falando, eu sempre falando de Jesus e tal. E aí, a gente fica muito amigo. Muito amigo. E eu sou um dos brasileiros que no meu passado, eu tive problemas com o meu pai. Meu pai não era um cara muito presente, ou se era, bebia, fumava. Hoje a gente tem um relacionamento bem saudável. Mas tem todos aqueles traumas, né? Quem é pai, entende e reconfigura. Eu sou pai de duas meninas e eu consegui reconfigurar isso na cruz, em Jesus e em conhecimento. Mas ali tinha muito trauma. E aí eu lembro onde eu tava dirigindo, a gente tava na caminhonete, a gente tava indo pegar feno. Fazendo, né? A gente distribuía os fenos, plantava e tal. Eu falei, Keith, posso te chamar de pai? Ele falou, pode. E aí o Keith virou meu pai. Literalmente, né? Deus me deu um pai. Isso era uma oração que eu tinha. Falei, muitas vezes eu... Da hora. Muitas vezes na minha oração eu falava, Deus, eu queria ter... Eu sei que o senhor é meu pai, né? Eu sei que a Bíblia, né? Que o relacionamento com você transforma tudo. Mas eu queria um pai físico. Que eu pudesse conversar. Porque eu sou homem, eu quero poder modelar melhor e tal, né? Quem é o homem que eu vou ser. E a gente fica muito próximo. E aí o Keith, frequentando a igreja, conhece a Connie. Que é a minha mãe agora, né? Então deu certo. Oral da história. Keith conhece a Connie, se apaixonam. Um dia eu tô em casa com eles e falam assim, viu? A gente quer te adotar. Caramba. Te adotar, adotar mesmo? Assim, tipo, quero que a gente quer que você mora aqui com a gente. A gente quer pagar pela sua faculdade. Então, nessa de um ano, eu fiquei 10 anos com eles. Nossa! Muito louco. Que salto. Então eles, tipo, transformaram a minha vida. Nem tanto que o nome da minha filha, da Glória, que eu fico emocional toda vez que eu falo isso. Eu vi. É. Fica à vontade. É. O nome da Glória é Glória Scott, né? Ela nasceu um dia depois do aniversário dele. Então, assim, a gente tem uma conexão muito forte. Então, todo ano eu tô com eles. Eu chamo ele de pai. É muito louco, assim, o que Deus fez, né? Pega um brasileiro, né? De família simples. Quebrado, né? Assim, quebrado espiritualmente, né? Que não vem de família cristã. Minha mãe não era uma mãe que orava por mim. Meu pai não era um pai que orava por mim. Não é que nem nós, né? Você é pai, você coloca a mão. Toda hora a gente coloca a mão ali na cabeça da Glória. Fala, você vai ser profeta. Tua mãe se converteu e já foi pro Senhor. É, já foi, né? Graças a Deus. Milagrosamente. Glória a Deus. Milagrosamente, é. Mas a gente não cresceu assim, né? Pelo contrário. A gente nem... Nós éramos os típicos católicos não praticantes, né? E minha mãe era super descontraída. Era toda psicóloga, sabe? Deus é Deus, mas também é um Deus, como outros deuses, sabe? Assim. Então, a gente meio que cresceu nessa pegada, sabe? Muito, obviamente, antes de falecer ali, a mudança foi total. E o seminário, você... Foi quanto tempo de seminário lá? É, três anos de faculdade. E aí, depois de três anos, você ficou mais sete anos lá, trabalhando com eles mesmo? É, mais faculdade, faculdade, fazendo pós. Sempre visto de estudante, renovando. Ah, então você fez outros cursos. Renovando, é. Me formei. Primeiro foi três anos de seminário. Aí, fiz faculdade bíblica, depois fiz business and administration, que é administração de empresas. E aí, de repente, o ciclo ali fecha, né? Porque o Maine, ele é maravilhoso, mas ele também não é um estado de grandes oportunidades, porque eu fiz negócios. Eu sei que eu não vou ser fazendeiro, né? E é muito legal, porque eu vi coisas inimagináveis. Eu vi a Aurora Boreal. Uau! Que legal, uau! Eu fui com o amigo meu pescar lagosta. Pou o norte o negócio. É, coisas assim. Já andei de snowmobile, sei dirigir de snowmobile. Como fala? É. Snowmobile? É. É, entendeu? Assim, é uma coisa muito louca, né? Não é, não. É o outro que eu vou lembrar aqui. Nós é... Nós é do interior. É o jet ski do... Não, é snowmobile. É snowmobile. É de neve, é snowmobile. É snowmobile. Aqui é jet ski de neve. É que no caso, aqui é... Aqui não tem neve? No caso, aqui é snowmobile. Lá, snowmobile. Entendeu? É diferente. Ah, snowmobile. Snowmobile, não. Mas aonde você viu a Aurora Boreal? Foi no Maine. Caramba, eu não sabia. É. Ô? Só que tá a menos 30 graus também. É, era muito louco. Então, a gente vivenciou muita coisa legal. E no colégio bíblico também, quantas vezes eu tava no colégio bíblico assim, eu conheci o Amish people, né? O que que é o Amish? São aquelas pessoas, né? O Amish. Muito louco. É, Amish. Muito legal, cara. Eles frequentavam as mesmas... É uma cultura totalmente diferente. É, então, eu e a Vanessa toda vez que a gente tá no ônibus... Desculpa, no que consiste a cultura deles? Ah, a cultura deles é... Eles têm, assim, vários critérios pra cor de cabelo masculino, feminino, né? Simplicidade nas cores que pode usar. Azul, cinza e preto e alguns outros tons. Eles não usam eletricidade. Então, mas eu não sei nem o que que é isso que vocês estão falando. Existe um povo alemão, cristão, que migrou pros Estados Unidos. A maioria tá lá na Pensilvânia e na Nova Inglaterra, né? É um povo apaixonado por Jesus, que lê a Bíblia, que lê a palavra. Cristão mesmo. Cristão mesmo, assim. Crente do reteté, como eu costumo dizer assim. Apaixonado por Jesus. E eles vivem isolados. Eles não querem se misturar com a cultura, né? Com a modernidade, porque na mente deles, eles acreditam que isso vai afastar eles de Deus. Obviamente, se você estudar a cultura, vai ser muito mais profundo que isso. Mas por raso é isso. Mas foi legal encontrar esse tipo de coisa, né? Muito foi, né? Ver esse tipo de coisa. Geralmente, eles são meio esculachados pela cultura americana, né? Muito zoados, assim. Por exemplo, no cinema. Você vê que a galera zoa muito, chamando de retrógrado. Eu vejo muito no cinema isso. Não, eu acho que Hollywood faz isso. No dia a dia, pelo contrário. O americano tem um respeito bem grande. É a primeira vez que eu tenho algum contato com alguém que teve contato real com os caras, né? Não, existe um grande respeito. Acaba estigmatizando, talvez. No entanto que, assim, dependendo de onde você estiver na Nova Inglaterra, tem plaquinhas de Amish. Tipo, tome cuidado. Pode ser que um Amish passe de carroça. Sério? É. Caramba. É muito legal, é. Diferente, mano. É, muito bacana mesmo. Ah, colocou no Google pra ele ver? Não, eu tô tentando entender. Vocês estão no papo, porque eu não sei o que é isso. Você vai lembrar de algum filme que você tenha visto. Você vai... Você vai... Esse povo assim... Esse é a galera aí. É, eu vi. Esse aqui é filme de época. Eles se vestem assim até hoje, que essas... É, eles se vestem assim até hoje. Com a barba. Achei que você nunca... Achei que você tinha visto algum filme. É, tantos documentários. É, muitos deles. E você vê que o inglês dele tem ainda um... Um... Meu amigo Amish. Um acento... É. Tem um acento alemão ali? Alemão, é. Muito legal. Eles falam... São bilingües. O que seria o acento alemão na prática, assim? Ah, eu não vou saber fazer... Você não sabe... É, não vou saber fazer o inglês com um acento alemão. Quando você foi para os Estados Unidos com 17, já, 18, você já falava inglês? Eu falava... Eu me virava. Eu era intermediário. Eu tinha, vai lá, as 200 horas. Quanto tempo atrás isso? 300 horas. Quantos anos faz? Ah, eu tô com 43, 25, 26, 27, não sei. O acesso era bem menor, né? É. Naquela época, quem viajava era classe alta, ou classe média alta, ou quem tinha juntado muito dinheiro, né? Então, no meu caso, foi mão de Deus mesmo, porque eu juntei... Eu tive uma sorte que o dólar era um real, era um dólar. Ah, que coisa linda, hein? Maravilha, velho. Há muito... Olha o sorriso de todo mundo. Já pensando na Walmart. Maraná, toda a volta. Na época dos apóstolos, né? Isso aí, né? Era de papiro ainda. Mano. É, mas acho que a vida nossa de cristão é uma vida de milagres, né? Eu tava... Sim. A gente tava... Outro dia, eu tava passando... Só que ele foi pra lá sem grana também, né? É, zero. Então, tanto faz, zero. Era um por um, mas eu não tinha dinheiro. É, e a minha universidade hoje lá, eu tava checando na Hudson University, custando a base de 40, 45 mil dólares o ano agora, né? E como é que você pagou isso, né? Não, eu não paguei, né? Eles pagaram, né? Eu paguei uma parte da universidade, mas a família pagou. Isso que é legal da cultura, né? Eu acho que a cultura americana, eles têm tanto que eles não têm problema em dar, em abençoar. É muito comum, por exemplo, nas universidades. Não sei se vocês sabem como funcionam as bolsas de universidade. Mas assim, quando você se forma na universidade, você se torna um alumni. Alumni é uma pessoa que se formou naquela universidade. A diretoria da universidade liga para os alumni para pedir doações. E essas doações são descontadas do seu imposto de renda. Então, muita gente prefere doar o dinheiro para a universidade. Do que pagar o imposto. Ou então você pode, literalmente, abençoar a vida de alguém e isso ser descontado do seu imposto. Por isso também que é muito comum em universidade, você ir para a academia, ou você ir para as quadras de tênis, ou para algum lugar, tem o sobrenome da pessoa que doou. Os estádios americanos geralmente é um estádio de um sobrenome de alguém que doou aquilo. Que a pessoa falou, cara, ao invés de dar o dinheiro para o governo, vamos abençoar a nossa cidade. É igualzinho aqui, cara. É por isso que o ator lá... Você paga o imposto sobre o imposto? Quem? O Chadwick Boseman. Ele descobriu que quem tinha pagado a faculdade dele lá foi o Daisy Washington. Daisy Washington. É muito comum isso aí. Então, foi basicamente isso que aconteceu comigo. Então, uma família olhou, cara, vou abençoar esse menino aí. Mas mal eles sabiam que tantos anos depois a gente estaria criando um projeto de escolas que... Aí eu chego no Brasil e falo, beleza, eu sei inglês agora, né? Dez anos nos Estados Unidos, entendo da cultura. Mas o que eu vou fazer com essa ferramenta? Aí nessa época que eu volto para o Brasil, Carlos Wisder bombando, mil escolas pelo Brasil, Wise Up... E você já veio com a ideia de escola de inglês? Falei, cara, como que a gente vai começar do zero, né? Falei, vamos começar. Mas lá você já estava com uma escola de inglês no coração? Lá eu já dava aula para brasileiro que morava lá e que não tinha escalado, digamos assim, que não tinha feito um curso ou que estava vivendo uma vida só de trabalho e precisava aprender. Sim. Falei, cara... Aí já tinha passado a época do Schwarzenegger falando do Tzitzi, é assim que você fala? Pouco velho, né? Não, mas esses caras aqui no Brasil foram espetaculares. Eles abriram o caminho das escolas de inglês e eles só não souberam continuar e ficaram muito mercadológicos, né? Ficaram muito se prometendo demais e entregando de menos, né? Então, algo ruim... Ficou obsoleto? Eu acho que o que acontece... Método, talvez? Não, eu acho que, assim, eles faltou entender quem é o brasileiro. Porque esses caras, eu acho que eles se basearam muito em materiais internacionais. Tipo, vamos ver o que a Cambridge faz. Vamos ver o que a Oxford faz. Mas, cara, o brasileiro é diferenciado em tudo. O McDonald's aqui no Brasil tem que colocar goiaba no Sunday. Então, não tem como... Tudo tem que ser brasileirado, né? Tudo tem que ser brasileirado em todo sentido, né? A gente tem... A escola de inglês também não seria diferente, né? É verdade. Agora, em São Paulo, tem o MEC. É MEC mesmo, né? M-E-Q. A primeira unidade principal. Mas eu acho isso legal, na verdade, pra gente estar aqui, ó. Que louco que é isso. A gente é um povo muito criativo. É verdade. Então, isso aí, na verdade, volta até com o que eu tenho pensado muito. O que é o futuro do evangelho? É o Brasil, né? Somos nós, esse povo criativo. Mas depois a gente vai falar sobre isso. Vamos voltar um pouquinho às escolas. Então, eu chego aqui no Brasil e falo, cara, vamos montar a escola. A gente começa com quatro alunos. Hoje, sei lá, vinte e poucos anos depois, a gente tem perto de cinco mil alunos. Cinco mil alunos? É muito legal. E aí começam muitos milagres, porque com andar com Jesus, toda dificuldade da empresa é voltada a um quarto fechado, você de oelho orando ao Senhor. Senhor, me dá a solução. Animal. Tudo. Tudo vai pra oração, tudo vai pro espiritual. A empresa foi pautada nisso, né? Tudo, tudo. Falei, Jesus, e aí, tô com esse problema, o que eu faço? Porque aí eu queria crescer a empresa. Chegou um momento que a gente tava com um monte de escola. Aí Jesus falou, olha, legal, foi bacana, crescemos, mas também não teve filtro de entender o coração e, né, de todo mundo que você colocou aqui dentro. Então, a gente, Deus foi ensinando em todos os processos e foi, e tem sido muito legal, porque eu fui pro mundo que eu não imaginava, que é o mundo da franquia. Aí fui entender o que é a BF, né? O que é essa organização que organiza as franquias do Brasil? O que é COF? O que é circular de oferta de franquia? Qual que é a lei atrás disso? O que é um contrato de franquia? O que é você pegar e registrar um livro na Biblioteca Nacional? O que é você ter registro de tudo o que você faz? No Brasil, você não consegue registrar o filme, não tem como registrar. Você tem que registrar o diálogo do filme, o que foi dialogado, por exemplo, né? Então, assim, é muito louco, né? Talvez agora tenha mudado, né? Na minha época era assim. Então, até os diálogos do livro e os vídeos, eu tinha que fazer os scripts pra poder mandar pra Biblioteca Nacional, porque eu não tinha como mandar CD. Eles não vão lá registrar os arquivos. Talvez agora registrem, talvez tenham atualizado. Então, foi muito legal o que Deus fez comigo, que foi entender esse mundo. E toda cidade que a gente entra com a JET, a gente vira número um. Toda. Toda. A gente vê a mão de Deus em tudo. Todo lugar. Que legal, cara. O Senhor, né? Só que aí chegou um momento, que foi um momento de mudança na minha vida. Foi um momento que eu tinha vivido esse mundo de franquia, e que eu passava a maioria do meu tempo conversando com advogado. Falei, Deus, tá chato. Não quero isso pra minha vida. Tá chato, cara. Ficar só conversando com advogado. Nada contra os advogados. Eu amo os advogados, mas não é isso. O Senhor não me levou lá pro Maine. Tava te tirando o prazer. É, tava te tirando lá pro Maine. Fiquei 10 anos lá. Me deu todo esse conhecimento pra vir aqui, pra compartilhar, pra ser usado, né? E aí, de repente, eu tô vivendo isso. Aí Deus fala assim, volta pra onde tudo começou. Volta pra igreja. Falei, mas como que eu vou fazer? Como que eu vou voltar pra igreja? E foi aí que, do nada, um cantor sertanejo lá da nossa região quis começar a fazer aula comigo. No que ele começou a fazer aula comigo, o Chicão do Corinthians me procura. Rod, quero fazer aula com você. No que o Chicão do Corinthians me procura, o Júlio César, o goleiro do Bragantino, começa a fazer aula com a gente. Aí, dali começa. Dali vem o Edu Dracena, vem o Fernando Pras. Aí, cara, de repente... Abriu um nicho no futebol. Daqui a pouco eu sou o professor dos caras do futebol no Brasil. Dali dois meses eu começo a dar aula pro Douglas Gonçalves, do Jesus Cup. Ele vira meu aluno. Um dos caras que mais, né, tem... Tá lá os podcasts, tá lá os vídeos. Ninguém nunca falou Jesus Cup tão bem, Gordon. É, foi maravilhoso. Jesus Cup, Jesus Cup, Jesus Cup, Jesus Cup, Jesus Cup. Você chegou ensinando pra ele, né? Deixa eu te contar, Douglas, você tá falando errado o teu nome. Cup. Não, mas eu já ensinei coisa pra ele, pra pregação dele, que a gente tinha que passar umas pregações internacionais. Ah, legal. Mas a ideia era essa, porque ele é fluentíssimo. Ah, ele já é fluente. É só dar um ajuste. É só um ajustezinho que vem da mentalidade nossa, né? Palavras em inglês que a gente aprende lá. Todo brasileiro fala love, né? Aí fala love, em vez de love. Love. Você viu, Medina? É... Love. A sensualidade, mano. A sensualidade tá ali. Mas não tem isso aí, não, mano. Ele fala assim, Jesus loves you. Love you. Aí acabou, aí é de macho, né? Não é assim. Entendeu? Love you. Love you. Love you. Mas você tá falando love. Não vem, não. Love you. Love you. Mas enfim. E aí depois do Douglas, começou uma galera e começou, começou a aparecer. Daqui a pouco o Gabriel Guedes tá fazendo aula com a gente. Foi um boom. Foi um boom na internet. Que ano? Ano passado. Foi super recente. É recente. Aí daqui a pouco o Douglas viaja pros Estados Unidos. Aí nisso eu vou visitar o Douglas em Bragança, né? Na Jesus Cap, na central. Ali do lado de casa. Bragança é uma hora e meia de Monte Sião, né? E o Douglas é o cara que tem o maior coração do mundo, né? Esse amigão dele também é um cara espetacular. Ele, a família dele toda, né? A Vala. São muito queridos. A gente tem família mesmo, assim, né? E a família de Jesus Cap. E lá eu compro um livro de um pastor chamado Marcelo Cruz. Aliás, tem um ótimo livro aí. Que chama Acelere Seu Destino. Eu falo, acelere seu destino. Cara, eu preciso acelerar meu destino. Porque a dieta tem que crescer. A gente precisa ensinar inglês no Brasil. O Flávio Augusto já fechou metade das escolas dele. Quebrou metade já. A Wizard nem, né? Das mil, não sei quantas tem. A Carlos Wizard já vendeu. Já tá em outra. A gente precisa crescer o nosso projeto. Esse é o nosso momento. Foi uma abertura pra vocês, isso? Eu acho que eles abriram um caminho, né? Eles são os pioneiros. Eu, por exemplo, tenho que tirar chapéu pra eles. Eles são os meus professores. Eu tenho que honrar a vida deles. Eu tenho que honrar a vida deles. Enfim. E aí, do que eu vou no Jesus Cap, né? Eu compro esse livro e começo a ler. Eu mando um direct pro pastor Marcelo Cruz. Hi pastor, this is teacher Rod. How are you? It's very nice to meet you. I'd like to get to know you better. Quero te conhecer melhor. And I'd also like to be your English teacher. Também quero ser seu professor de inglês. Aí ele falou, eu não falo... Aí ele escreveu assim, eu não falo inglês. Ele escreveu, né? Falei, yes. É o que eu queria. Amém. Ele falou, Rod, eu tô indo pra Israel. Falei, yes. Porque todo mundo que vai pra Israel volta falando. Preciso falar inglês. Aí ele voltou de Israel. Eu comecei a dar aula pra ele. A gente virou amigos. E é um dos pastores que tem... Que tá transformando a história de Santa Catarina. É espetacular. Tá lá em Tubarão, Igreja da Verdade. Pegou a igreja com 700 membros. Dois, três anos depois. Tem dois mil membros. Tá construindo... É do pastor da Fernanda Ferro. Da Ferro? É. Tá construindo um colégio lá que tem 150 pedreiros no dia construindo a escola. Pra duas mil pessoas. Cara, visionário. Tem parceria com a universidade nos Estados Unidos. Enfim. Dali, depois de um mês dando aula pra ele, em abril de 2022, a gente abre a primeira escola de inglês dentro da primeira igreja no Brasil. E começou. Com essa velocidade, com essa dinâmica. E foi ali que eu entendi onde a gente devia estar. Dentro das igrejas. Nisso, você já tinha bastante escola em vários lugares, é isso? Correto. Só que escolas tradicionais... A gente tem os prédios, escolas de inglês e tal. E assim, a gente sempre se destacou porque nós é crente, mano. Então, crente tem que fazer direito. Não pode ser hipócrita. Não pode mentir. Aliás, não deveria, né? Então, a gente tem que fazer bem feito e a gente tem que entregar. A gente tem o coração do Senhor, né? A gente foi criado na imagem e semelhança dEle. E é o que a gente tem feito. Então, pegar toda essa ideia do projeto da escola e colocar dentro da igreja, depois de tanta experiência, é até que razoavelmente fácil. Porque a gente já sabe o que fazer. Mas aí é um novo mundo também. Porque, opa, como que a gente vai fazer isso? É mais um desafio. Como que a gente vai chegar? E qual que é o propósito disso, dessa escola dentro da igreja? Eu costumo dizer assim, quando você aceita Jesus, a vida já não é mais sua. Você está aqui, não porque você quer. Porque Deus te trouxe aqui. Ponto final. Nada é seu. Tudo é emprestado. Então, assim, não sou eu. É um propósito que Deus colocou no seu coração. Na minha vida espiritual, o que eu vejo? A sua filha, o seu filho. Eu vejo que a minha filha, as minhas filhas, os meus filhos. A gente quer ter mais filhos no futuro. Não agora, senão minha esposa vai me matar. A gente entende que a geração delas, ou deles, talvez tenha um menino, é que vai guerrear. São eles que vão espalhar a palavra de Deus. E como antigamente, no tempo que a igreja nasceu, o idioma que se falava era grego, e todo mundo... Era aramaico, mas quem falava grego tinha mais acesso a tudo. Você pega aí o Novo Testamento, por exemplo, dos 27 livros, 13 livros são escritos por Paulo, que falava grego, que tinha acesso a todo mundo, tinha acesso a rei, conversava com quem queria. Então, quem tem acesso a informação, vai atingir mais pessoas. Jesus, no tempo dele que ele ficava aqui na terra, ele amava multidões, mas ele passava o tempo todo com os apóstolos, criando lideranças, criando lideranças, criando lideranças. Tentanto que as terras onde Josué não guerreou foram derrotadas e onde o inimigo entrou. Porque Josué queria ir sozinho, ele não entendeu que ele precisava ter criado lideranças. Então, acabou essa época do mundo, onde a gente tem que falar, Cara, eu tenho que fazer sozinho. Não, eu tenho que me multiplicar. A gente tem que multiplicar o exército. E se o Brasil é o país escolhido pelo Senhor... Eu não acho que é à toa que a gente tem o Cristo lá daquele jeito, sabe? É de verdade. O nosso país é um dos poucos países que as pessoas param o que estão fazendo para ir lá comprar um prato de comida para uma pessoa que pede. Eu já visitei muitos países, poucos são que nem nós. Generosos. Generosos, né? E tudo mais. Então, assim, eu realmente vejo que é daqui que vai sair. E, assim, eu vi de muitos pastores, né? Minha vida hoje dá aula para pastor, né? Eles visitaram as igrejas americanas e um deles falou assim para mim, Juan Nossi, falou assim para mim esses dias, Rod, os americanos são tão bons em excelência que eles conseguiram tirar o Espírito Santo da igreja e ficar com a excelência. Nossa. Pesado. E o pastor americano falou isso para ele. Um outro pastor americano, amigo nosso, ele disse que a igreja mais difícil que Deus... A igreja mais difícil para Deus se mover é uma boa igreja. Porque eles já aprenderam a fazer um bom culto. Eles não precisam mais de Deus. Não é? É. Pesado. E, assim, aí você pega... E aí a gente tem esse movimento no Brasil também, né? A gente tem uma troca de cadeiras aqui acontecendo, né? Todos os pastores dos pastores estão se aposentando. Rick Warren, lá da Saddleback Church, já está se aposentando, né? O pessoal aqui no Brasil que foi lá, que aprendeu com essa galera, está se aposentando. Quem que é a geração agora que está se preparando para cuidar dessa próxima geração? O pastor Marcelo Cruz me falou ontem para mim, Rod, a gente tem que tomar muito cuidado. As gerações, elas mudavam a casa a cada 40 anos. A cada 40 anos a gente tinha uma quebra de geração. Hoje, a cada 10. Daqui a 10 anos vai ser a cada 2. A igreja que está falando com essa nova geração, ela está crescendo. Juan Nossi, da primeira igreja batista de BH, 5 anos atrás, quando ele tomou a igreja, né? Quando foi dada a igreja para ele, tomou a posição lá. Tinha 25 membros, hoje tem mil. Nossa. A igreja pivotou. Ele entendeu que ele tinha que falar com a geração de agora. E quem que é essa geração de agora? Essa geração aqui, ó. Do podcast, do videogame, do moletom, do descontraído, da tatu, né? De... Esse povo mais descolado. Se a gente não falar com essa geração, a igreja morre. A igreja vai morrer. A gente costuma pensar assim, veja as igrejas centenárias no Brasil. Quantas estão cheias hoje em dia? Então, nos últimos anos, as igrejas que cresceram foram as igrejas que alguém aqui do Brasil entrou no avião, foi lá nos Estados Unidos para entender o que o senhor estava movendo lá e trouxe para cá. Aqui que é o Rick Warren, o que é uma igreja de propósito? Vamos trazer isso para cá? Beleza. Começou a fazer as células, os propósitos da igreja. Não é só pintar a igreja de preto, não é isso. É muito mais do que isso. No pintar a igreja de preto ali, você está trazendo mais o foco para o senhor, menos para as pessoas, mais para a simplicidade, menos para o terno, menos para a gravata. Nada contra isso. Porque isso também é importante na história da igreja. Então, assim, quem está falando para essa galera? E quem vai falar para essa galera é a galera e a igreja que é a Global Church. Que é a igreja que é global e ela é local. Porque hoje você é um pastor que está falando aqui, mas também está atingindo o mundo inteiro. E você se torna global só se você falar inglês. Porque só cinco países no mundo falam português. Então, o pastor hoje que fala inglês, ele fala com o mundo inteiro. E o Stephen Fordeck, por que ele é o número um do mundo? Porque ela vai lá nos podcasts e diz, por que o cara fala inglês? E o mundo vive a cultura americana. Isso não sou eu. Não me odeiem por isso. Por que a gente come hambúrguer e não come cachorro? Por que a gente... Porque não pegou a cultura da China, né? Não é? Então... E não vai pegar. Então, assim, essa é a cultura que a gente abraçou. Que a gente se espilha. E que atrai a gente, né? O Bruno Mendes falou, cara, eu adoro vir aqui para os Estados Unidos. É tão gostoso. Tem um dia que eu vim aqui para os Estados Unidos só para comer um Shake Shack, né? Foi? Acho que o Bruno não ia te fazer isso. Não, não foi só para isso. Peguei o avião e fui comendo um Shake Shack. É. Desculpa o Shake. Vou receber uma mensagem mais tarde. Rod, our classes have been canceled. Nossas aulas foram canceladas. Mas eu acho que é isso, né? A gente entender que a gente tem que falar para essa geração. E essa próxima geração tem que falar inglês. E inglês não é de uma hora para outra, né? Eu costumo dizer, né? A gente vive momentos no mundo de... Ah, eu quero ser magro, mas não quero ir para a academia. Quero ser rico, mas não quero trabalhar. Quero ser espiritual, mas não quero orar. Quero falar inglês e quero... Aquele sleep and learn. Eu lembro que tinha um método quando eu era criança, você colocava um foninho, você ficava aprendendo inglês quando você dormia. Falei, putz, cara. Esse literalmente é a história para a boi dormir, assim, literalmente. Porque se você não pratica... Eu estou subconsciente, que eu vou ficar... Se você não pratica, você não aprende, né? Cara, mas você já... Não sei, já aconteceu com vocês. Mas eu já sonhei, e no sonho eu falava inglês perfeitamente. Ou você achava que falava. Não, mas... Então, será? Lógico que você achava. É porque eu conheço as palavras, eu só não sei formular as frases. Entendi. E no sonho, desenrolava no inglês. Que legal. E eu acordei e falei... De repente, isso é uma vontade que você tem no seu coração e tem que ser realizado. Não, mas eu quero muito falar inglês. Amém. No sonho eu voava, Medina. Não tem asa que consiga fazer isso. A asa já turbia, né? Asa de ferro, né? E é isso que a gente tem vivido hoje, né? A gente tem instalado as escolas de inglês dentro das igrejas. A gente tem vivido um momento muito, muito bacana. Isso gera uma mudança na cultura da igreja? É, porque a gente fala assim, ó. Ok, eu quero ter uma igreja global. Mas qual que é o caminho? Porque todo mundo já quer entrar no avião. Beleza, vamos. Pra onde nós vamos? Não é assim? Ah, beleza. Global. Vamos, global. Eu quero fazer um paninho de voo, né? Vamos lá pra Califórnia. Vamos, né? Pra Florida. Vamos pra Texas. Vamos pra Dallas. Eu vou ter essa pronúncia ainda. É Dallas. Dallas. É isso aí. Você tá dando asa pro voo. Tá mexendo com os meus sentimentos, mano. Eu vou chegar lá. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Mas aí eu falo, cara, mas eu não tô me preparando. E o brasileiro é ótimo em não se preparar. Nós somos o povo que... Muito boa. Não é? A gente é ótimo em não se preparar, né? Vamos lá. Vamos cortar a árvore. Vamos afiar o machado, mano. A gente sempre escolhe o pior caminho. Avatar demorou 10 anos pra fazer. Mas a hora que sai é o primeiro. É verdade. E ganha trilhões de dólares. Então vamos nos preparar. Eu preciso de 600 horas. Não tem jeito. Então a igreja... Então a ideia é a seguinte. Vamos formar a igreja. O pastor tem que falar inglês. Geralmente é 600 horas, Paulo. 600 horas. É no mínimo 600? É 300 em sala de aula. Essa é a pessoa mediana, tá? Uma pessoa mediana. 600 horas ela é fluente em inglês. Ela chegou a intermediário. Ser fluente é diferente de você ser proficiente. Proficiente é aquela pessoa que fala tudo, que entende, entende a gramática. Ser fluente é... Conversação. O brasileiro é fluente em português, mas ele muitas vezes não escreve muito bem. E aí você entende tudo que ele fala. É o tiozinho lá que você vê na esquina. Ele é fluente. Fala bem. Entende. Não, inclusive o que tá viralizado agora é o meme de um professor explicando aumentativo diminutivo. Não sei se você chegou a ver. Não. Do português. Aumentativo de pé. É tipo pesa ralafo. É uma palavra que a gente nunca ouviu falar. Pesarro. É, é tipo isso. E aí tá viralizando isso aí. A gente não sabe o aumentativo do português. Não é pezão? Então. A piada é isso. O cara é pezão. Aí o professor fala pez, zarralala. Uma palavra que a gente nunca ouviu falar. Mas é legal isso. Mas é legal você falar isso. Espalha a rama. Porque isso aí é o que acontecia com muitos livros de inglês no Brasil. Ensinavam coisas que não são usadas. Por exemplo, você pega um livro lá e lá na unidade tá ensinando peça de carro. Você fala, cara, esse livro não foi feito pra brasileiro. E esse cara não entende nada de metodologia. E acontece muito. Acontece. Porque se perde tempo. Porque quem vai entender de peça de carro é mecânico. Se eu abrir, por exemplo, o capô do meu carro agora. Você fala assim, ó, Rod, onde tá o... Eu vou ficar, minha mãe mandou. Porque são vocabulários que não fazem parte da minha vida. O mesmo acontece em inglês. Então, qual é o vocábulo? O que eu realmente preciso aprender pro dia a dia? Então, é nisso que a gente foca na nossa metodologia. Se eu poder fazer um resumo do que a gente faz, nos três primeiros livros, que é a base da pirâmide, a gente passa em todos os aspectos mais importantes, gramaticais, do idioma. E torna isso tudo em conversação. Aí o cara fala, uau, eu sei falar as frases no passado, sei no presente, sei no futuro. Eu sei o que é um presente perfeito, eu sei onde colocar as preposições. Mas isso é feito de uma maneira natural. O que é natural? Falando. E se erra muito no processo de aprender. Porque você só aprende errando. Literalmente, não tem outro jeito. Por isso que esses métodos onde você vai assistir um videozinho duas vezes por semana é muito pouco. Porque você não ficou praticando, 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 praticando. E é passivo. Um outro jeito que o brasileiro não aprende é passivamente. Por quê? Porque nós, brasileiros, não somos o povo mais atento. Por exemplo, pra aprender, a gente precisa ouvir. No entanto que os tímidos são os que mais aprendem. Porque eles olham, eles escutam. São os mais inteligentes, são os tímidos. Eles estão prestando atenção. Então, no aprendizado, a gente precisa de 60% para 70% ouvindo. Nós não somos esse povo. A gente é o povo que eu estou conversando com você, você já está pensando no que você vai responder no meio da minha fala. Verdade. É quem nós somos. Então, a gente precisa entender que é assim que a gente funciona nessa metodologia para fazer a coisa fluir e fluir. E é maravilhoso. Os nossos alunos, eles terminam o nosso curso, eles fazem a nossa base aqui, que é o da pirâmide. Depois vão para os livros intermediários e avançados. Eles viajam para fora do Brasil. Eles sempre são os alunos que entram nos cursos avançados. Isso gerou um volume baixo de desistência? Porque a minha esposa trabalhou numa escola de inglês. Você não quer falar wizard porque ele já falou 10 vezes, você não quer falar. Não. Para mim, tanto faz. O Carlos Wizard é um exemplo, é um dos maiores empresários. Mas é que eu via muito a desistência. É porque existe muita promessa. É. É muita promessa. É isso mesmo. Também tem muita repetição. Então, assim, se você pega métodos... Vamos só assistir vídeo. Vamos só fazer frase. Então, quando não é dinâmico, é muito chato. Parece uma coisa meio preguiçosa, sabe? E aí, volta naquilo que eu te falei. Se não tiver um método que tem um gostar, um prazer... E tem que ser assim. Cara, o Brunel às vezes fala, nossa, já passou uma hora. Tem que ser assim. Esse é o método que está funcionando. O pastor Matheus Soares, esses dias, Rod, eu estava lá na praia. E do nada eu comecei, I study biology. I study math na minha cabeça, assim. Eu estava, biology, biology. Eu falei, não é isso? Eu falei, está funcionando, cara. Do nada ela vem. Então, a sua mente começa a fazer as conexões. E você precisa ver a molecada de 14, 15 anos que faz aula com a gente. Começou com 9, com 10. Os pais falam, olha, ele não gosta de nada da escola. Só gosta do inglês, Rod. Falei, que bom. A minha missão, nós conquistamos. Tem quantos anos já a escola, Rod? Ah, estamos indo para os 20 e poucos anos. Eu não sou muito bom com números. Então, você já viu vários alunos aprender realmente. O monte de cião. Só que o primeiro aluno, você lembra? Deve dar um orgulho absurdo. Ah, eu tenho o Caio Corrade, se ele estiver assistindo. O Caio é o cara muito legal. Ele começou, é um dos primeiros alunos que eu tive. E eu encontrei o Caio em Harvard. Um dia que eu estava nos Estados Unidos. Eu fui lá encontrar ele. Minha esposa estava comigo. Ele estava fazendo Harvard Summer School. Ele se formou em Direito e foi lá fazer. Cara, foi um encontro maravilhoso. Porque eu fui lá para filmar ele. Cara, que incrível. Para mostrar, tipo, cara, um cara brasileiro que saiu de Jacutinga, sul de Minas. Que, tipo, que coisa boa que sai de Nazaré, né? Tipo, né? Então, ali está o Caio. Então, assim, eu vi, né? Tem o Carlos Rubinatti também, cara. O Carlão começou com 8 anos. Hoje é um dos diretores da Microsoft. E ele mora na República Tcheca. Uou, que louco, cara. É, cara. A Paulinha hoje, ela é uma aluna. Nós começamos lá atrás também. Hoje ela é consultora de negócios na Flórida. É tudo aluno assim que a gente forma. Porque o legal do interior também é isso, né? Como esses últimos anos a gente está no interior. Então, os pais falam assim, ó. Está aqui, meu filho. Entrega daqui 8 anos falando inglês. Então, eles confiam na gente. E a gente tem conseguido fazer isso na internet. Porque nós é crente, mano. Então, assim, não tem como mentir. Aí o pessoal abre minha rede social lá. Está tudo escrentalhada lá. Cantando e falando de Jesus. Tem que ser, no mínimo, você entregar o que você está prometendo. Idôneo, né? Idôneo, é. Aí tudo que é pastor, pastora. Aí começa a falar um para um. Eu estou em Monte Sião. A gente tem quase 600 alunos. A cidade tem 21 mil habitantes. Nossa. Eu acho que a gente tem a maior escola de inglês na menor cidade do Brasil. Eu acho. Caraca. E a gente está vendo esse movimento. Então, tem sido maravilhoso. E aí, por exemplo, quando o Brunão chega, eu falo resposta de oração. Porque a gente... Opa. Claro que é. Porque... Ele ganhou o moço dos dois. Aqui, ó. Resposta de oração, Brunão. Depois dá uma cotovelada, hein, Brunão. Depois não paga o moço. Eu não olhei. É profeta de casa, né? Falou que valoriza pra caramba. Tá bom. E é muito legal. Valorizo, mano. Eu amo vocês. E a sua esposa falou assim pra mim. Rod, ele está amando inglês. Porque é a primeira vez que ele está fazendo aula de inglês, que é tudo inglês. Isso é verdade. E eu fico feliz. Porque eu falo, pô, tá legal. Entrou no flow. Que meninão, meu dedicado. Entrou no flow. E não tem um aluno que desiste. Eu estou com esses pastores há dois, três, quatro anos, né? Você é quem acompanha os pastores, isso? É, eu dou aula pra cinco alunos. Brunão, pro Isaías Saad, Marcelo Cruz, Juan Nossi e o... Conrado. Conrado. Rafael Conrado. O Conrado não mora nos Estados Unidos? Mora. A gente trabalha o avançado, né? Ah, tá. Porque ele quer pregar. Ele vai, ele tem o tradutor. Fala, cara, eu preciso pregar em inglês. Porque ele tem trabalhado mais com a comunidade brasileira. Ah, sim. Então tem sido muito legal. Acaba defasando um pouquinho no inglês, né? É, porque fica muito com o brasileiro, né? E ele tem uma missão com o povo brasileiro lá, né? Sim. Só que ele quer... Só que os pastores americanos vivem procurando ele. E ele não... Pra ter um tempo de mesa. Legal. Porque ele é profeta, né? Sim. Ele é profeta. Ou um table time. É. Você viu que ele fez os T certinhos, né? Você viu? Agora, você sabe que o meu pat peeve... Pat peeve é uma coisa assim que te irrita. O meu pat peeve, com um cantor brasileiro que canta em inglês, é fazer os T's e os P's americanos. O tempo! Sabe assim, tipo... Porque, tipo, cara, em português o T não é assim e o P não é assim. Mas o cara pega a música americana... Sim. Canta e faz o T's... Sabe assim? Aí eu não entendo, assim, Bruno. Não sei o que... Mas você não faz, né? Não. Até agora. Porque agora ele fazendo aula de inglês, agora você vai ver. Agora me segura. Ficou um nojo. Tá menino, ele tá garoto. Faz uma pergunta em inglês agora, Bruno, pra ele. Tá lá, Bruno. Segue. Segue. Oro, oro, oito. Já viu esse vídeo? A M é evangélica. Isso eu tenho que ver, mano. Eu sou um cristão. Você tem que falar, eu sou um born-again cristão. Você nunca viu esse vídeo? Eu já vi. Oro, oro, oito? É muito bom, velho. Mas eu não sei. Mas, ó. Nesse caso... Não? Você poderia falar, eu sou um cristão evangélico. Mas o certo é falar, eu sou um cristão nascido. Eu sou um cristão nascido. Eu sou um born-again cristão. Eu sou um born-again cristão. Ou então, eu sou um born-again. Várias músicas falam, né? O born-again já é o evangélico? Eu nasci de novo. É legal. Eu sou um born-again. Muito bom. Mas é uma linguagem que quem é crente vai entender. É. Eu sou um born-again cristão. Pra uma pessoa que não é cristã, evangélico. Ah, nos Estados Unidos, hoje, todo mundo sabe quem é Jesus. Ouve falar de Jesus. Todo mundo tem parente cristão. Eles vão entender, né? Tá inserido na cultura. É, tá inserido na cultura. É muito grande. Eu sou um born-again cristão. Deixa eu te falar, pra ter essa pronúncia aí, só passando um bom tempo lá, né? Eu acho que a gente precisa virar a chave, né? Aham. Precisa virar a chave. Tem alguns truques, por exemplo, né? Eu dou uns truques agora, assim, que é super simples e a gente pode levar no dia a dia. O fonema, tem um fonema que todo brasileiro faz errado, né? Que é o E. E, E, né? Por exemplo, a gente aprende na escola, né? I am, you are, é o he is. A gente aprende he is, né? S. É is, né? Ou she is. Então, it is. Então, só da gente, né, por exemplo, já começar a trabalhar nesse fonema. Tipo, eu moro em inglês, é I live. No I leave, né? Então, por exemplo, aquele Big Brother Brazil, seria Big Brother Brazil. Então, tem algumas coisas. E como a gente aprende errado desde o começo, né? Que nem a gente aprende, né, o this and that na escola. Lembra desse? Aqui, isso, esta, aquilo, aquela. Mudar o it de it, né? De comer, né? Ali na escola, eu lembro, eu aprendi verbo to be durante 12 anos. Nossa, é verdade. Você é todo brasileiro, né? É, verbo to be a vida inteira. Mas é que tá, por exemplo. E sair da escola sem saber o que era verbo to be. Mas na escola, a gente aprende a gramática do inglês, por um idioma que a gente não fala, pra fazer uma prova de gramática num vestibular. Então, é tipo, é muito tosco. Qualquer língua que você não fala, que você teria que aprender a gramática dela, é no mínimo idiota. É no mínimo idiota. Por exemplo, pra que você vai ensinar uma pessoa só ler um idioma? Pra quê? É verdade. Não, tudo bem, 200 anos atrás, é isso? Vamos latim, vamos voltar pro latim, então. As escolas brasileiras fazem isso. Como que você vai fazer uma sala de aula com 30 pessoas ficarem repetindo? Não tem como. Então, não é culpa nem do professor, é o sistema. Que é um sistema que é falho. Então, o interessante é que a escola fala assim, quer saber, vai todo mundo fazer um curso de inglês? Melhor do que ficar perdendo ali o tempo. Vamos tirar isso da prova. Até porque a maioria dos professores de inglês na escola não sabe falar inglês. Não foram treinados pra isso, não é culpa deles. Não foram treinados pra isso. Fizeram um curso de português e inglês, numa grade de 5 anos, onde 3 anos é português, e 2 anos é inglês, e aprende gramática. E não é obrigado a entender pronúncia. E o foco é vestibular. Mas não é interessante. Como que você vai aprender gramática já é algo que você não usa? Então, é o formato que não faz sentido. É só o formato. Então, pelo contrário, eu tenho chapéu pros professores brasileiros que têm que ensinar um dia uma gramática do idioma que as pessoas não falam. Mal presta atenção no português. Mas aí, nas suas aulas, como que você entra com a gramática? Ou é só conversação? Não, ela aparece, mas a gramática tem que ser apresentada, tudo tem que ser apresentado em forma de conversação. tudo. Tudo dinâmico. E tudo é simples. Voltando pro português de novo, até porque S, S, 2S, S, C, S, X, S. Isso é uma confusão. Eu vou, tu. Vai. Ele. Vai. Nós. Vamos. Vós. Ides. 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 Inglês, I go. I go. You go. He goes. She goes. They goes. We go. They go. Então, assim... Que maravilhoso. É, então acaba sendo muito mais simples. O que pega no inglês vai ser a pronúncia mesmo. É por isso que a gente precisa de pronome neutro, gente. Vai facilitar muito a vida. Como que é o pronome neutro em inglês? Tem também? Tem. 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 Essas loucuras vêm de tudo lá, mano. Caramba. Mas é mais complicadinho, né? Deve ser. Ah, tem um monte. Cada hora eles inventam um. Isso é muito complicado. Como eu sou cliente... Richie, como é que seria? Medici é show. Exou. Agora eles usam o they, né? Tipo, eu sou eles. Eles. Call me they, né? Tipo... Nossa, o inglês é errado e boa. É, tipo... Me chame de legião. A menina se fala... Vê, é. Mas é... É. Nossa. Mas é. Mas é, né? Vamos orar. É, vamos orar. Brunão, tá todo mundo aguardando, mano. Você precisa fazer a sua expectativa. Que loucura. Expectation, né? E esses presentinhos aí, cara? Brunão. Brunão. É tudo pra você, viu? Que isso? Porque os caras aqui tudo... Tavam te dando... Cotovelada. Cotovelada. Ó, tem... Você tá com uma imagem tão errada do Brunão, que você não vê as outras dele. Cara, ó. Brunão, tem até doce, mano. Com nozes, cara. Ah, que chique. Feito pela Araci Doces, cara. Araci Doces. É, Araci Doces. Ali do lado de casa, em Águas de Lindóia. A vó do meu... Ah, é pertinho de Águas de Lindóia. Do meu padrinho de casamento, do Fábio Rostirola. É o filho rico. É. Então, pode entregar já? Fábio Rostirola? É, não. Esse aí não é o Rostirola. Não é o Júnior, não. Não é o Júnior. O Júnior começou a fazer aula comigo também. Começou? Só que aí ele vendeu 300 mil livros. Ele falou, Rod, vou ter que parar. Por causa da aula. Caraca. Por causa de tudo que aconteceu. Imagina, cara. Do lado, 300 mil livros. Amém. O do devocional, né? É, o do devocional. Até a médica que você vai, a Luciana D'Or, tu vi ela postando lá. Tá lá o devocional do Júnior Rostirola. Que legal. É uma benção. Amém. Tá impactando. Café com Deus, né? Impactando muitas vidas. Então, Brunão, aqui tem o doce da Araci Doces pra você. Acho que é 50 anos de uma receita de doce de leite. Então, é o doce de leite com nós. Doce de leite ainda. Ok. Mas você só vai poder comer depois que começar a dieta. Em doses pequenas. Em doses pequenas. Doses mínimas. Doses homeopáticas. Em momentos de abstinência. Tipo, em jejum intermitente. Tinha assim, tipo, 20 horas que eu não comi. Obrigado, cara. Esse doce aqui pra você. Deixa eu ter que... Aí, meu pai. Eu não sei se vai dar certo ficar entregando tudo agora. Aqui também, tem, Brunão? Uma caneca da Jet, do Jô Soares aí pra você, ó. É. O shape já. Pra ficar no... A camiseta da Jet, sua cor favorita aí, ó. Tiffany. Tiffany. Tiffany é muito bom. Como que é o nome disso aí? É, Tiffany mesmo, não é essa cor aí? Esse é verde, né, irmão? Olha lá. Mas tem o verde. É verde, Tiffany. É verde, irmão. Não. Você não entende. Não, mas o Tiffany é caro. É Tiffany com a pronúncia correta. É o tênis do ano, sabe? Tênis do ano. Tiffany. Tiffany é o nome de uma menina lá. Tiffany. Tiffany is here. Obrigado. E também tem a louça de Montesão, que tá aqui. É bem pesado. Depois eu te entrego. Pra mim, Ilha. Você tinha falado. Obrigado. Não. Não, não. A louça. A louça. De tonto. Só não vai caber, eu acho. Claro que cabe. Ô, Gegê, é esse aqui mesmo. É. Obrigado, cara. De verdade. Imagina. E tem a louça aqui pra Miriam. Eu até liguei pra ela e falei, Miriam, qual que você quer? Tem essas opções. Ô, Rod, eu quero essa. E essa louça aqui é pintada à mão, lá em Montesão. Então, super conhecida. Ana Maria Braga tem no programa dela. Já vi que nessa aí a gente nunca vai comer lá, Medina. Não. Essa aí vai ficar lá no enfeite. Vai pôr na cristaleira lá. Ah, não, não. Ó, Medina, tem boné pra você aqui também. Ah. Vou fazer o seguinte. Um ex-careca. Você vai escolher a cor, mano. Ó, ó. Ó, que louco. Dá licença. O laranja. Vamos ver. Só um minutinho. Com você. É o laranja da praia. Vamos ver. Por quê? Porque esse aqui é o preto. Nossa, o preto tá bonito. É preto com laranja. Hum, galerinha. Eu vou pegar o preto, ó. Hum. Vou nesse laranja aí. Então vai. Ele foi no laranjão. Eu fui. Vai, Vona. Enchei sensacional. Ó. Que isso, hein. Obrigado, cara. De verdade. Tô bom de arremesso, filho. Ô, Brunão, posso fazer um convite pra quem tá assistindo? A vontade. Por favor. Se tiver alguém, um pastor, né, que entende que a igreja tem que ser uma igreja global, que ele tem esse sonho de ter uma igreja fluente, bilingue, pode entrar em contato comigo, Rod de Freitas. Depois eu também deixo o nosso QR Code aí que vocês colocam. É só ir lá no Instagram, né, e falar, eu quero conhecer um pouquinho o projeto da Jets, quer ser fluente em inglês também com a gente, mais rápido, é só me chamar lá. A gente é expert no melhor povo do mundo, que é o povo brasileiro. Ah, que legal. Filma o garoto propaganda aqui. Que legal, cara. Aqui. Não, vai ser muito bom. Vai ser muito bom. E tem sido, né? Vai ser muito bom. Rod, cara, sensacional, cara, de verdade. Testemunho, a história. Cara, como é que foi voltar... Eu tenho mais um testemunho. Eu tenho uma pergunta também. Tá bom. Como é que foi... Não é testemunho, é testemunho. Não, como é que foi voltar... Testemunho já deu. Depois de 10 anos morando lá, o que que deu pra voltar pro Brasil? Minha irmã precisava de mim, a Carol. Ela falou, não aguento mais, você tem que vir, né? Minha família precisava. É, a minha irmã, ela tava precisando de mim e sou eu, ela e a Mariana, né? Minha mãe era falecida. Precisando como família. É, tinha que voltar. E já tinha terminado o ciclo, a gente entende estações, né? Hoje a gente fala muito na igreja, né? Deus tá dando pra gente uma nova estação. Antes eu não entendia, a gente não sabia disso, né? Acho que não tinha esse entendimento, esse discernimento de tempos, né? Eu só entendi que ali não tinha mais o que fazer, o dinheiro não tinha acabado, já tinha me formado. Mas eu entendo, né? Que eu tive que voltar pra criar o projeto, mas acima de tudo tinha que um dia ter ido pra Montescião pra conhecer a minha linda esposa, a Vanessa Correia, que tá ali. Hoje eu entendo que tudo que eu tive que ver é o propósito da família, né? Ser pai, ser marido, tudo é pra ela, tudo é pras minhas filhas. Eu tenho esse testemunho muito legal. A casa, que foi a casa mais triste que eu morei na minha vida, que foi a casa onde a gente tava morando em Jacutinga, né? Naquele momento minha mãe ficou doente, um pouquinho antes, e ali eu morava num bairro super longe do centro, a gente tinha que andar pra ir pro centro, a vila se chamava Vila Nazaré. E quando a gente tem que ir de Montescião pra Jacutinga, a gente vai pela estrada de terra e a gente passa por essa vila. Então é muito legal, né? Porque hoje a gente vive uma vida totalmente diferente, né? A gente vive na casa que eu sonhei, a gente vive... Minha casa é uma casa que é, sei lá, pelo menos dez vezes maior que a casa que eu morava quando eu era criança. Então eu sou muito grato ao Senhor, sabe? Por tudo. Enfim, então a gente... Sempre que eu passava pelaquela rua ali, a gente lembra, né? Da onde Deus te tirou. É importante a gente ver da onde Deus te tirou. Aí eu falei, amor, e a gente tá mudando pra Flórida, né? A gente tem a nossa ideia de mudar pra Flórida, a gente quer montar a escola lá, quer ajudar os imigrantes e tal, quer expandir o projeto, é um outro sonho que o Senhor colocou no meu coração. Falei, amor, tira foto da casa, porque quando a gente estiver lá na Flórida, eu quero poder ajudar muitos brasileiros que também tem esse sonho de migrar, né? Conquistar, fazer outras... Crescer, né? Tem sonhos que Deus colocou no coração deles. E aí que a Vanessa tira a foto, assim, da placa da casa, né? Aí eu vejo o nome da rua, e o nome da rua da onde eu morava na casa chama Rua Betânia. E a minha segunda filha chama Bethany. Mas nunca na minha vida que eu ia lembrar que o nome da rua é o nome da minha filha, né? Bethany, em inglês, é Bethany. Aí eu falo, né? Que mesmo quando a gente não entende o que a gente tá passando, os momentos difíceis, tudo tem propósito. Ali eu começo a chorar e agradecer a Deus. Eu ia agradecer, amor, vamos louvar a Deus, porque... E se você tá assistindo esse podcast, se você tá num momento difícil na sua vida, eu te falo, olha, Deus tem propósito, né? E o propósito de Deus são os processos. Não tem jeito de sair do processo, cara. Não tem jeito. Pra chegar lá na frente, tem que passar no meio. E vai doer até o final, mas tem um processo. Então esse é o Senhor que a gente serve, né? E eu sei que eu quero um dia morrer, né? E ver Jesus. E Jesus falou, ô menininho, deu trabalho pra mim, hein? Quis colocar escola de inglês em tudo que é lugar pra realmente deixar o Brasil bilíngue. Amém. E compartilhar a palavra de Deus. Amém. Eu sinto que esse é o meu propósito. Eu acho que quando a gente entende o nosso propósito, tudo flui. Eu vi isso do Conrado Adolfo. Do Conrado, ele falou assim, numa pregação. Como que eu sei que eu tô fazendo o que Deus colocou pra mim? Como eu sei que eu tô obedecendo o meu propósito? Como eu sei, como eu descobri meu propósito? Ele fala, primeiro tem que ser alinhado com a Bíblia. Alinha lá. Tá na palavra? Legal. Segundo. Tudo meio que flui, assim. As coisas acontecem. Você ter vindo na minha vida, Brunão, é promessa de Deus. Do nada, lá eu tava dando aula pro Douglas. Eu não liguei pra você. Você ligou pra mim. Então, assim, Deus colocou você na minha vida. Porque você tinha o sonho de falar inglês. Aí da sua vida, o Isaías Saad mandou um direct. Falou, Rod, eu quero falar inglês. Só que um monte de gente segue ele e também tem sonho de falar inglês. E não confia mais nas escolas de inglês do Brasil. Porque são tantas promessas. E cada cursinho que aparece, né? Cada blá, 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 né? De repente, pô, cara, então tudo começa a se alinhar. E eu preciso estar nas igrejas. Mas calma, a gente tá entrando nas igrejas. E a gente precisa de credibilidade. Quem tem que estar com a gente estudando inglês pra gente estar nas igrejas? Quem vive nas igrejas. Quem canta nas igrejas. Então, Deus vai conectando. Vai trazendo as pessoas. Então, a gente volta naquela questão de liderança. E aí eu volto numa coisa que é a minha... É o meu mantra. A gente crente não fala isso. Mas assim, ó. E eu prefiro abençoado do que ser abençoado. Abençoa. 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 Eu gosto de dar mais presente do que receber. Abençoa. Abençoa. Flui. Flui na vida das pessoas. Quanto mais você fluir. Quanto mais se abençoar. Quanto mais ajudar as pessoas. Deus vai fazer milagres. E milagres, milagres. É tipo aquela pessoa que você precisava encontrar naquela hora, naquele lugar. E tinha que ser aquela pessoa. E dar certo. É aquela carta que você precisava receber naquela hora. Eu estava na Itália uma vez. E eu precisava tirar o passaporte italiano. Eu estava lá. E aí a mulher falou assim. Não, não tem o que fazer. Eu falei. Moça, entra aí no e-mail. O pessoal do cônsul brasileiro deve ter mandado o e-mail. Ela abriu. Estava meu nome lá. Mauro Rodrigo de Freitas. Está aqui o seu passaporte. Esse é o Deus que a gente serve. Sabe? Desses detalhes. Então, a gente precisa fluir na vida das pessoas. Amém. Amém. Sensacional. Muito bom. Muito bom. Cara, esse projeto. Quando a gente conversou a primeira vez e você falou que sobre o projeto das escolas e que o propósito principal era de preparar a igreja e preparar os brasileiros para cumprir com aquilo que o senhor tem prometido há anos sobre o Brasil, né? Amém. Porque o Brasil seria um celeiro de missões. Amém. Enviaríamos missionários e fogo às nações. É. E, cara, mas a gente pega, chora em cima disso. É. Prega em cima disso. É. Manda todo mundo vir para frente. A gente canta para onde eu irei. Se eu não tenho para onde voltar. Todo mundo ali. Só que realmente eu preparo. Preparo. E a gente vê as pessoas se preparando espiritualmente. Os grandes líderes. Se preparando em vários aspectos, mas um dos mais importantes. É como vai comunicar tudo isso. Amém. E, Brunão, assim, eu sou muito grato à minha equipe, sabe? Hoje eu tenho uma equipe que não é mais minha. Toda segunda-feira a gente senta e todo mundo ali joga na mesa o que está acontecendo. Então, a gente não é mais, não sou eu. É a galera. Então, eu tenho dois filhos hoje, que é o Michael e o Vini. Eles cuidam para mim do projeto. O Vini foi meu primeiro secretário e o Michael foi um dos primeiros alunos. Hoje eles são donos da escola lá comigo. Em Monticião. Se eles não estivessem na minha vida, eu não podia estar aqui agora, por exemplo. Porque eles estão cuidando lá de 600 alunos. Tem a minha irmã Carol, que é a minha melhor amiga nesses caminhais da vida. A Vanessa é a minha alma, a gêmea. É a minha parceira de eternidade. Mas ela está lá comigo desde o começo, né? Foi a pessoa que a gente perdeu a nossa mãe juntos. E ela está com a escola dela lá em Jacutinga. Um outro milagre a vida dela. A gente tinha escola. Eu entendia que ela precisava aprender inglês. Eu mandei ela para os Estados Unidos com um professor para o colégio bíblico. Eles se apaixonaram. Eles casaram. E hoje eles têm um filho, cara. Então, assim, esse é Deus. Esse é o Senhor. E não tem coincidência. Não é coincidência. É escrito mesmo. Ó, eu pedi para Deus um dia que eu queria ter uma filha ruiva. Lá no colégio bíblico tinha um livro chamado I Kissed Dating Goodbye. Eu disse adeus ao namoro. Foi um livro que fez maior sucesso. Sim, o que você deu ao namoro. Tipo, maior... Na minha época, quando eu estava lá nos Estados Unidos, The Purpose Driven Life, Uma Vida com Propósito, 2006, faculdade. É, colégio bíblico. E esse livro era o livro. E nesse livro tinha uma... É do mesmo autor. Ele tem um outro livro também conhecido, né? E aí, lá tinha um capítulo que você tinha que escrever o que você queria na sua vida. Seus sonhos, assim, sabe? Aí eu falei, cara, quero uma filha ruiva. Aí um dia eu caso com a Vanessa e falo, amor, eu quero uma filha ruiva. Como é que encomenda? Aí ela fala, mãe, como? Mãe, né? Como? E aí, cara, minha segunda filha vem vermelha, mano. Então, assim, milagres. Milagres. E são coisas que a gente não percebe, assim. A gente lembra que a gente pediu para o Senhor lá no passado. Caramba! E aí, de repente, em detalhes. Deus é um Deus de detalhes. Caramba! Legal. Muito bom. Obrigado. Muito bom. Meu amigo, estamos juntos. Obrigadasso por ter vindo aqui compartilhar. Tenho certeza que isso despertou muita gente. É uma dor, gente, que eu posso compartilhar acerca disso. E que ela não provém só de mim, mas de alguns amigos que eu ouvi a mesma coisa. Foram de pessoas que tiveram oportunidade de ir para fora do país. De estar com pessoas extremamente relevantes e que tinham algo para compartilhar. E que eu conheço três histórias semelhantes. E eu estou embutido nela. Que, de repente, ouviu do Senhor, assim, ó. Eu cumpri a minha parte da promessa. Você não cumpriu a sua parte do preparo. Mas como não é tarde demais, se o Senhor tem falado isso sobre a nossa nação, tem falado isso sobre a sua vida, uma das peças mais importantes e principais é a gente se preparar para isso. Então, durante muito tempo, eu negligenciei isso na minha vida. Às vezes, a gente está dando os starts agora, é um mês aí. Mas está muito legal. A gente está caminhando junto. A sua esposa já foi para o próximo nível. Antes de bem, sim, ela foi já para o... E a Lana já está no nosso livro 4, já. É, a Laninha. Livro 4. Laninha embaçada. Já está rasgando já, inglês. Que legal. Muito legal. Marabéns. Ela estava assim, já falei, filho, e aí? Falei, não, está de boa, pai. Falei, você quer que eu... Quer que eu passasse para o 5 lá? Ela, não. Falei, então dá uma folhada da pochila e vê ela para frente. Ela olhou e ela, ah, não, no meio para frente ali tem uns negócios que eu não sei. Vou ter que aprender mesmo. Falei, então, faz os processos todos aí. Ainda mais que ela provavelmente um dia vai ser uma menina internacional, né? Pega tudo aí. Posso mostrar os livros, Bruno? Por favor. Esse aqui é o Survival Book. Esse é o meu. É. Depois vem o... Sobrevivente, está ligado. É, da Sobrevivência aqui. Depois vem o Foundation Book. E tudo aqui, todo esse... E o próximo livro que eu vou lançar agora em julho chama Elevation Book, que é a nossa trilogia, né? E esses livros aqui são todos capa dura, todo livro digital também, e essa é a marca Jet. Jesus é tudo. Os níveis estão todos dentro do... Aqui é a base da pirâmide. Aqui são as 300 primeiras horas que você faz em sala de aula e 300 que você estuda em casa. Você chega em 600 horas em 3 anos. Eu preciso de 3 anos da vida da pessoa para ela sair do zero para o intermediário. E nos dois livros aí, somando, contém quantos... 9 níveis? É, tem mais um livro aqui. Então aqui, aqui ele sai do zero e vai para o intermediário. Então basicamente é um salto do zero para o intermediário. Então a gente poderia chamar básico 1, básico 2, básico 3, por exemplo, e vai para o intermediário. Então a gente tem que fazer 300 horas praticando, você falando, e mais esse dobro de horas estudando sozinho. Por que o nome da escola? Jet. Jet. Jesus é tudo. E quem deu esse nome foi meu tio Carlos, quando a gente estava pensando o nome da escola. Ele falou, cara, vamos pensar um nome legal. Ele falou, vamos chamar de Dynamite. Eu falei, não tio, aí você vai bombardear o... Ele falou, Jet. Rapidez. Rápido. Jato. Eu falei, Jesus é tudo. Boa. Ficou. Jet. Jesus é tudo na nossa vida. Top. Muito bom. Amém? Amém. Obrigadão. É isso aí. Obrigado. Obrigado, meninos, por esse tempo aí. Obrigado por... A gente agradece. O pessoal do ateliê, por esse carinho aqui com a gente, ter recebido a gente. Obrigado pela paciência de manhã, Bruno. Nada. Muito legal. A gente se diverte muito. Estamos ali, está explodindo a mente. É bom que eu aprendo muito, né? A pessoa fala que a gente é um produto das pessoas que a gente mais convive, né? Então eu estou dando aula ali, mas eu estou aprendendo da sua realidade. A gente está se modelando, né? Modelagem. O que você tem de bom? O que eu tenho de bom? O que você tem de perspectiva? O que eu tenho de perspectiva? Eu aprendo muita coisa com você. Você me ensina um monte de coisa. Ela fala, cara, sério? É assim que funciona e tal. Então eu estou sendo muito beneficiado. Que legal. Tá bom? E aí ele tem um coração muito fácil de querer aprender, cara. Também assim. E para ajudar, ele está há 20 anos na escola e aí ele se afundou ali e ele não conhece... Ninguém. O Tirulipa. Mozé Mané, né? Tipo, quem que é? Você sabe tal pastor? Você sabe o Manatório? Não. Tipo assim, cara, mas é... Cultura pop, não. Nada, zero. Jogar um perfil 6 e ele está lascado. Sabe tal coisa? Não. Porque a gente vive numa bolha, né? Minha bolha é fazer as pessoas falarem inglês. Então eu entendo as universidades, as melhores impressoras, as publicadoras, mundo de linguística, esse tipo de coisa, né? Não fica nisso. Nada fora disso. Nada, né? Um ou outro pastor americano que eu sigo, que eu acho bacana, tá? Perfil 6 acabou. Esquece, falar de ator brasileiro já era. Quem? Conhece o jogo do perfil 6? Não. Não, perfil sim, perfil conheço. É, o jogo de conhecimento. Opa. Tá no perfil 7 já, eu acho agora, né? War, perfil. War, War, ó. É, é muito legal. Não, não, não. Mas eu parei no Mega Drive. Era legal, mas ela ganhou duas vezes, ganhei 5. Eu parei do videogame Mega Drive na minha época. Nossa. Parei ali, cara. É, eu jogava Mega Drive mesmo. E assim, seca. E hoje a gente vai receber o cara que popularizou o Playstation. É, o Playstation. O Playstation. Depois de você vem o Yuji. Sabe quem é o Yuji? Qual o Yuji? No. Yuji Tamashiro. Ah, conheço. O Yuji, ele é sócio do Davi. Pastor Davi Gonçalves, que tá abrindo o Jet Center lá no Japão. Sim. Ele já ouviu falar de mim. Sim. Eu vou falar, oi, tudo bem? Eu sou o Rod da Jet. Talvez ele fale, ah, você que é o Rod. Que legal que eu tô vindo aqui. Que bom. O Davi do Mevan? É. O Davi lá do Japão. Ah, que legal. Magrinho. É, a gente vai abrir uma Jet no Japão, cara. Que legal. É. Que louco. E foi através da vida do Douglas. O Douglas foi lá, falou, ah, eu quero aprender inglês. Aí, indicou a Jet. Ele começou a fazer. Falei, cara, vamos colocar uma Jet aí no Japão? Ele falou, vamos. Porque os caras são muito sacudidos. Aí, galerinha do Japão. Tem uma galera nossa do Japão. É. Tem, mesmo. Não, mas do Brasil inteiro, cara. A gente quer colocar... A gente quer transformar a igreja. Vamos transformar a igreja. Vamos deixar essa molecada inteligente. Vamos ter os melhores empregos. É crente, beleza. Passa na frente. Já tá contratado aqui. Fala inglês. Sabe das coisas. Tem as informações. Boa. Né? Boa. Como ser cabeça, não rabo. É. Sensacional. Obrigado. Obrigado, pessoal. Galera, tamo junto. Obrigado por ter ficado com a gente até aqui. Compartilha, comenta, se inscreva, se torne membro desse canal. E, ó, procure a Jet School. E vamos estudar inglês. E vamos estourar a mente. Vamos nos preparar para a nação. Pregar o Evangelho. Adorar. Comunicar. Trabalhar. E vamos pra cima. Isso é incrível. Tamo junto. Amém. Isso aí. Abraço. Falou. Thank you, guys. Bless you. Bye. Tchau, tchau.